Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina Oficina está muito cheia viu galera, cheia de pifino, muita coisa para fazer e eu estou com dois motores aqui que deram PT Eu vou mostrar para vocês o motor desse Corsa Classic que deu problema e o tanto de problema que tem nesse motor E creio eu que o pré-orçamento que eu dei para o cliente, que eu passei para o cliente, vai se alterar e muito Então vamos aí a parte de retífico de motores, se o seu carro, primeira coisa que você vai olhar viu galera Se o seu carro vai precisar de retífico ou não, coisa simples, você vai no escapamento do seu carro Aqui na parte do escapamento dele, passa o dedo aqui dentro e vê se ele está muito preto Se tiver uma fuligem bem seca, bacana, se tiver um pouco viscosa Se tiver um pouquinho viscosa, é sinal que ele está queimando óleo, beleza? Só que ele pode queimar óleo mais pouco, se ele estiver queimando pouco óleo, ele não vai ficar viscoso no escapamento não Se tiver muito óleo, ele vai ficar viscoso lá no escapamento Você pode ter certeza que o catalisador do seu carro pode ter ido para o espaço O motor foi para o espaço, muita coisa vai te dar problema aí Retirei o motor desse carro, o que eu achei de problema aqui a mais? Eu mostrei para vocês aí o vídeo, identificando o defeito do motor né Ele estava com defeito, se não me engano, no terceiro cilindro Vamos dar uma olhada aqui primeiro no bloco do motor A oficina está cheia viu galera, graças a Deus o negócio está bom Está bom e está ruim né, porque é muito pepino Olha aqui ó, primeiro, segundo e terceiro cilindro O terceiro cilindro desse carro, ele está com uma folga muito grande Isso aqui tudo é carbonização, está vendo ó Olha aqui, esse tanto de carvãozinho aqui, está vendo? O primeiro tem menos um pouquinho, o segundo mais ou menos, o terceiro pra caramba O quarto também tem muito E esse carro aqui ó, essa carbonização aqui que estava dando defeito no carro Como que acontece essa carbonização? Normalmente ou passa óleo debaixo do motor pra dentro do pistão Ou passa óleo nos retentores de válvula pra dentro do pistão E aí ele, quando ocorre aquela queima Vai juntando com o óleo queimando aqui dentro Vira essa melecahada aí E interfere muito no funcionamento do carro Agora esse carro eu fiz o teste E o principal defeito dele estava nos anéis de segmento Tá na parte de baixo E vou mostrar pra vocês aqui a folga que tem nesse cilindro, olha Deu pra ver ele mexendo aí? Olha Deu pra ver ele mexendo? Vamos ver o outro aqui, se tá a mesma coisa Ó, esse aqui também tá com um pouquinho de folga Mas esse aqui tá gritante a folga dele, viu? E aí, o que a gente tem que fazer pra tentar resolver esse problema aqui? Olha o tanto de coisa que tem que fazer, hein galera? Vou ter que tirar o cárter desse carro Ainda não tirei, tá? Vou tirar o cárter Vou dar uma olhada na folga axial do virabrequim Vou tirar aqui o rolante do motor Vou tirar esses pistões Vou jogar esses pistões pra fora Vou medir o diâmetro do cilindro E vou medir o tamanho do pistão Se o cilindro tiver muito largo em relação ao pistão Nós vamos ter que trocar o pistão Se por acaso É uma possibilidade pequena, viu galera? Vamos supor que o pessoal abriu muito o cilindro aqui O pessoal que fez uma retífica anterior Abriu muito o cilindro Pra trocar o pistão Mas colocar o pistão velho Ele vai dar muita folga Mas eu creio que o pessoal não deve ter feito isso aí não Porque a folga ia ficar demais Mas demais, demais mesmo Creio eu que o pessoal deve ter tentado fazer um brunimento aqui Alguma coisa assim Inclusive, olha lá O brunimento dele tá até relativamente bom Tá vendo aí? Tá dando pra ver que tem bastante brunimento aqui Mas eu acho que esse brunimento tá áspero, viu galera? Vou explicar pra vocês aqui, ó Esse aqui é macete que eu peguei com o pessoal lá da Tacal Tive um problema aqui com algumas peças O pessoal da Tacal me deu o esclarecimento como funciona Fiz o brunimento do motor no carro Pedi a retífica pra fazer o brunimento E o brunimento ficou grosso Ficou grosso E como que eles falaram assim, ó Darlene, de cara você vai lá e faz o teste Passa a unha Aqui, ó E vê se tá áspero E esse aqui tá muito áspero, tá galera? Tá dando pra sentir na unha Esse aqui não era pra estar dando pra sentir dessa forma E passa a unha aqui, ó Na parte de cima Onde o pistão não pega Esse aqui não tem como Muito fazer esse teste Porque olha pra vocês verem aí Como é que ele tá Tá vendo aí? Ele tá um pouco carbonizado Mas se passar a unha aqui Tá dando pra ver que tá grosso demais E essa parte de baixo Que tá dando pra sentir na unha Que ele tá áspero Principalmente aqui, ó Aqui tá muito áspero, tá? Nessa lateral principalmente Aqui tá menos um pouquinho Mas esse aqui tá muito áspero Então o que pode ter acontecido aqui? O pessoal fez o brunimento Pode ser que eles fizeram o brunimento na máquina Pode ser que eles fizeram o brunimento na mão Não interessa como eles fizeram o brunimento Mas o brunimento ficou grosso Isso aqui eu tô achando que aconteceu aqui, tá? O brunimento ficou grosso O pessoal trocou os anéis de segmento Colocou os anéis de segmento O brunimento desgasta o anel de segmento Porque ele vai dar como se fossem algumas pontas E essas pontas O que vai tirar essas pontas É o próprio anel de segmento Só que ele vai desgastar também E aí, bal bal O motor vai começar a ficar ruim Beleza? Isso aconteceu uma vez comigo aqui Foi o último prejuízo que eu tomei grande Aqui na oficina, tá? Aí tive que fazer o brunimento ruim Perdi um jogo de anéis de segmento E o pessoal da Tacau Falou até o seguinte comigo Na época Falou, senhor Darlay Pega o anel de segmento Mais xing-ling que você achar E coloca no lugar Que você vai ver que não vai dar problema mais Porque o problema já foi resolvido Pelo anel de segmento velho Os picos que tem ali Tem um nome certo Esqueci qual que é o nome Mas ele dá como se fosse Quando você fala do brunimento Os arranhões dele Ele dá como se fossem as pontinhas E as pontinhas foram retiradas Pelos anéis de segmento E eu falei pro cara Claro, eu não vou colocar um anel ruim Porque o carro tem que funcionar Muito tempo Coloquei um anel bacana Só troquei os anéis de segmento E voltou a funcionar muito bacana Na época, né? Esse aqui vai ter mais problema Porque o pistão tá com folga também Mas aí vai ter que tirar isso aqui tudo Fazer medida do cilindro Fazer medida do pistão Ver o que é necessário trocar Colocar no lugar Se o virabrequim tiver com problema Vou ter que levar ele pra fazer enchimento também Virabrequim Vamos dar uma olhada Pra ver se a gente consegue enxergar isso aqui, galera Virabrequim da linha Chevrolet Costuma dar muito problema, viu? Não é pouco, não Então, se você for comprar um Chevrolet antigo Aquela raridade Fala assim, puxa vida Vou comprar um carrinho bacana Vamos ver aqui Se tem que folga aqui, ó Tentar deixar a câmera bem paradinha É, o outro lado aqui tá sem a chaveta Eu não vou conseguir puxar Que tristeza É, não vai dar, galera Vou ter que esperar pra fazer o serviço Na hora que for tirar isso aqui Que aí eu faço tudo na bancada Ou então penduro ela aqui na girafa Mas o certo é o seguinte Você vai puxar o volante do motor E empurrar ele Quando tem a chaveta do lado de carro Então quando tirar a parte do carro Também dá pra ver Quando tá com a chaveta Que é a polia aqui Você aperta ela Aí você dá pra fazer uma alavanca aqui também Se eu achar ela por aqui Depois eu faço o vídeo pra vocês Pra ver se tá com folga no Virabrequim Normalmente Chevrolet tem folga no Virabrequim Mas como eu falei pra vocês Esse carro passou por uma retífica Se não me engano Uns três anos atrás Três ou quatro anos Saiu da retífica O proprietário trouxe aqui pra oficina Pra fazer teste Que achou que o carro não tava muito bom Eu já tinha identificado pra ele Que tava com problema nesse motor E desde então ele tá rodando o carro Mas esse carro é um carro 1.6 Um carro mais forte Então ele conseguiu rodar com ele ainda Se fosse 1.0 Não ia conseguir não Outra coisa Selos do motor Nós vamos aproveitar E já vamos trocar esses selos do motor Porque eu não sei a condição Que estão esses selos E o carro tava andando sem aditivo Então eu vou trocar todos os selos do motor Vou deixar pelo menos essa parte aqui já liberada Porque se mexe aqui Troca tudo Faz aqui O carro fica bacana Precisa trocar um selo depois? Meu Deus do céu Vou falar pra você a verdade Eu vou ficar doidão Porque eu não quero ter que trocar selo de motor No carro Sendo que eu tive a oportunidade De trocar ele em bancada não Agora vamos dar uma olhada Na parte do cabeçote Aqui as coisas vão só piorando A gaiola do comando de válvulas Aqui ó O comando tem que estar mais ou menos desse jeito aqui Tá vendo? Só que esse aqui também já tá com a ponta achatada aqui E tá áspera Aqui Esse comando aqui ó Ele chega a estar com o dente Vou ligar a lanterna aqui Olha aí pra vocês verem O tamanho do dente que tem isso aqui Nossa senhora hein Isso aí é de deixar com medo né Parece um vampiro Olha aí pra vocês ver o tanto que ele desgastou Tá vendo? As laterais Desgastou demais Então Vou ter que trocar aqui o comando de válvulas E os balancinhos que ficam nele Os balancinhos estão aqui ó Olha o tanto que desgastou esse balancinho galera Olha o tanto que desgastou aqui ó Chega a dar medo né Normalmente ele é mais ou menos Dessa forma aqui ó Tá vendo? Esse aqui também tá com desgaste Mas ele é mais ou menos esse jeito aqui Esse aqui desgastou tanto que chegou a abrir um buraco Então eu tenho que trocar os balancinhos Tenho que trocar o comando de válvulas Fazer a descarbonização boa nele aqui também Nós vamos ter que fazer assentamento das válvulas E galera Vou ter que testar válvula por válvula aqui pra ver se tá tudo ok Vou ter que tirar o coletor tanto de admissão quanto de escape Ver se tá tudo ok Fazer assentamento das válvulas Isso aqui vai me tomar sei lá Uma semana de serviço de bobear Tem que limpar isso tudo Fazer descarbonização Pra ficar top Depois que fez isso aí tudo Ficou bacana Nós ainda vamos passar por uma parte aqui no câmbio Vou tirar essa parte aqui de cima do trambolador do câmbio Possivelmente Vou dar uma avaliada na parte de baixo Mas esse carro tá com pouco óleo Tá com pouco óleo Se ele não tiver nenhum vazamento de óleo aqui É bom lembrar né Por que você sabe que esse carro tá com pouco óleo Porque nós tiramos o eixo dele Que também tava com defeito É muita coisa viu E eu tô precisando da oficina grande Nossa não tá fácil não Aqui ó Coifa Da homocinética Lá do lado do câmbio Tá vendo Esse aqui é da junta deslizante Não é homocinética não A junta deslizante É homocinética do lado de cá A coifa tá rasgada Nós vamos substituir essa coifa Mas tem que tirar o eixo Tirou o eixo O óleo sai E aí vem a nossa surpresa Não sai o óleo Sai o óleo nenhum Então como não sai o óleo Nós vamos colocar o óleo no carro Só que aí vem o detalhe Nós podemos trocar Simplesmente Tirar os retentores Trocar os retentores Ou avaliar Se tá tendo algum vazamento aqui De início Pra ficar mais barato Com o cliente Eu vou trocar só os retentores E colocar o óleo no câmbio Vou colocar aqui por cima A gente tira esse parafusinho aqui Coloca o óleo aqui por cima Fica bacana Isso aqui dá muito defeito galera Essa pecinha aqui Nossa Isso aqui quando quebra Dá vontade de chorar A gente troca os retentores Tanto dos dois lados Tira os retentores Tira os retentores Coloca o retentor novo Tira essa pecinha Coloca óleo Vida que segue Ah Darley Começou a vazar óleo no meu carro Depois que você mexeu Ah beleza Então nós vamos ter que fazer A manutenção da peça então Aí são outros 500 Beleza Se o proprietário falar Se o Darley Quero dar uma geral Já faz isso aí de uma vez Para mim Já faz porque está em bancada Aqui é muito mais fácil Com certeza né galera É mais fácil Do que mexer com um carro Pendurado no elevador Seja onde for Na bancada é sempre mais fácil Só que aí Eu vou ter que cobrar dele Para fazer o serviço Beleza Para colocar somente o óleo É um preço Para ter que desmontar Aquele subcárter ali Do câmbio Para fazer limpeza Esse tipo de coisa É outros 500 Bacana Então fica esse tanto De serviço aí para vocês Jogo de tucho Vou lembrar O jogo de tucho Tucho desse carro São esses tuchos Grandões aqui Gigantão Essas peças aqui Gigantes Está vendo Esses aqui são os tuchos Vai trocar todos Ou não O cliente Que vai falar com a gente Eu vou passar a opção Para ele aí Para trocar o tucho Se ele falasse Darley Risca da lista Não vou trocar o tucho Vou deixar do jeito que está A gente coloca ele Do jeito que está Se der defeito Depois ele vem cá Que a gente coloca A gente troca o tucho Mas aí é cobrado E isso eu estou fazendo galera Porque esse O proprietário desse carro É um vizinho nosso Que da oficina É um amigo nosso Tá Se fosse para um cliente comum Para fazer um serviço desse Tem que trocar os tuchos É obrigatório Eu não faço um serviço desse Sem trocar os tuchos não Porque senão Por exemplo Pode acontecer Da pessoa morar muito longe E aí ela vai embora Com o carro Aí o carro dá defeito longe E aí a pessoa vai ficar Chateada com a gente Então tem que avaliar Bem essa situação Só que é claro Vai ficar um serviço Um pouco mais caro Tudo quanto é peça Que você vai agregando No carro Vai ficando mais caro Aí a gente passa as opções E a pessoa vai avaliar Ali o que cabe no bolso Beleza? Muita coisa para fazer E esse carro ainda tem que trocar O trambulador dele também Tem muita coisa para fazer Nesse carro Galera Muita, muita, muita coisa Vocês acompanham O próximo vídeo Que eu vou mostrar Primeiro A parte do bloco do motor Que essa parte ali É a mais complicada Essa aqui é onde a pessoa Costuma chorar Chorar e perder as noites de sono Porque se Uma suposição Se tiver na terceira Retífica E o cilindro Tiver muito Muito largo Não der mais Retífica aqui Vai ter que encamizar O bloco do motor Ou um bloco novo E aí Adivinha o que acontece? É mais grana Que vai embora Bacana? Mas Mais uma vez Vou explicar Galera Eu estou explicando isso aí Porque tem muita gente Que não entende Como funciona Tem muita gente Que acha que Para abrir um motor O cara me cobra 300 reais Para abrir um motor E trocar a junta Justamente Tem gente que faz isso Mas vai dar defeito E aí depois A pessoa para aqui Na V8 mecânica E aí ela fica chorando Fica triste Fala Puxa vida Mas ficou caro É um valor Que eu não consigo pagar A vida é desse jeito mesmo Galera É desse jeito Carro Dá gasto Se você deixar o carro Desgastar muito Se for um carro Mais antigo um pouco Ele vai dar um pouco Mais de gasto Isso é normal Bacana? É claro que você Um carro desse Por exemplo Um Chevrolet Classic Um motor dele Para fazer Não vai ficar em 30 mil reais Não é? Não vai ficar isso De forma alguma Mas agora imagina Se você comprar Uma BMW Por exemplo E precisa fazer Um Audi E precisa fazer O motor dele Se tiver com a batidinha Na frente ali Você pode ter certeza Dependendo da situação Que for a batida Só no motor do carro Você gasta outro carro É assim que funciona Beleza? A vida é triste Mas é boa Então no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como é que vai ficar A questão da revisão Do motor desse carro E começar a remontar Esse quebra-cabeça Vamos fazer parte por parte Bloco do motor Cabeçote Vou fazer a plana dele Aqui na oficina Vou fazer tudo que for necessário Aqui na oficina Para mostrar para vocês Vocês acompanhando aí Para vocês não ficarem perdidos Sem saberem o que está acontecendo E vai comprar carro galera Vai comprar carro Não dê bobeira Compre um carro bom Uma vez só Porque depois Se você precisar fazer A manutenção do seu carro Você vai ficar chateado Porque as peças Podem não ser tão acessíveis Como você imagina Que vai ser E pode ser que não Ache peça para o seu carro E a manutenção Pode ficar um pouco mais cara Então compre um carro bom Uma vez só Porque aí você vai precisar E menos a oficina Vai na oficina Por exemplo E troca pastilha de freio Tisco Talvez um amortecedor Isso aí é mais tranquilo Mas quando chega Ter que desmontar motor Esse tipo de coisa Fica mais caro Beleza? Um abraço aí Até o próximo vídeo